O anterior executivo e o atual não reivindicaram a escola pública para Amarante porque o contrato de associação que havia com esta externata resolvia e respondia de forma superior. Essa é a primeira nota, é falar da história de Amarante. A segunda nota, falar daquilo que foi sempre a preocupação do município de Amarante na educação dos seus jovens e das suas crianças. Falar do impacto da economia local e para isso vou-lhes apresentar e vou oferecer o estudo feito por o Sr. Professor Augusto Mateus, em que retrata claramente o que é este território, esta região e o impacto que temos em termos económicos e sociais, um externato, ou melhor, a falta dele, para todo o impacto que vai ter nesta região. Não basta dizer de Lisboa que estão preocupados com o Norte, não basta dizer de Lisboa que vão querer desconcentrar, descentralizar e dar mais poder às autarquias. Quando as autarquias, e no caso presente, nem sequer foram ouvidas nem chamadas para se pronunciar relativamente a esta medida. Alguém se lembra de escrever um relatório e dizer que Amarante vai ser privada em dois anos, ou até se calhar já, não sei, de uma escola para estes 13 mil habitantes desta parte do território de Amarante. E portanto é isso que vou fazer saber e explicar e tentar sensibilizar o Governo que não pode tomar este tipo de medidas a bolso. Mais a mais, a desconsideração, vejam, a desconsideração para com a autarquia de Amarante, em que falam, a saber, por relatório que eu li, com lousada, e fala com o mar de canabeses e ninguém fala com o Amarante. E portanto eu espero que de uma vez por todas o Governo dê mão à verdade, aos princípios, à ética e que reponha, obviamente, aquilo que nos está a tentar tirar. O despedimento, o encerramento dessas unidades, porque não é só o despedimento direto, é o despedimento também indireto. Estamos a falar de um universo de 340 pessoas que ficarão sem emprego nesta região. 340 pessoas é muito desemprego. E portanto, são essas situações que nós e o município de Amarante não vai permitir, e deixo-me dizer, espero, e portanto até sexta-feira próxima não irei fazer nada, porque espero sensibilizar a tutela para estas nossas preocupações e que, obviamente, façam uma inversão de marcha relativamente àquilo que foi e àquilo que nos apresentaram e que a região, aqui em Vila Minha, continue por mais 50 anos a ter uma escola de excelência para os nossos jovens.